Você sabe da importância de praticar algum exercício físico? Pois acompanhe nesta reportagem dicas de como cuidar da saúde e as consequências da falta da atividade física. A prática de exercícios físicos é um dos elementos que auxiliam para uma vida longa, mais saudável e feliz. A falta de exercício pode levar a diversas consequências, já que o nosso corpo precisa estar sempre em movimento. As pessoas que não praticam nenhum exercício, a primeira coisa que a gente vê já são problemas posturais. A partir dos 30 anos a gente começa a perder a nossa massa muscular, isso é fisiológico, isso acontece com todo mundo, e a fraqueza das nossas articulações e da nossa massa muscular faz com que a gente comece a curvar a coluna, por exemplo. E geralmente surgem as lombalgias, dores nos joelhos, dificuldade de locomoção, também dificuldade de concentração e por aí vai. Mas você sabe quanto tempo deve se exercitar para resistir os efeitos negativos de ficar sentado tanto tempo? Um estudo publicado por uma revista médica britânica apresentou que pelo menos uma hora de atividade física é o necessário para cada oito horas sentado. A pesquisa concluiu que cidadãos que levam uma vida sedentária contam com um risco mais alto de morte. Um grupo de especialistas internacionais verificou que pessoas que passam oito ou mais horas sentadas e não praticam exercícios físicos têm um risco de 9,9% de morte entre um período de 2 e 18 anos. Já pessoas que passam menos de quatro horas sentadas e praticam pelo menos 60 minutos de exercícios físicos por dia têm esse risco diminuído para 6,8%. Agora você já sabe que não pode ficar parado, né? É recomendado que seja feito o exercício pelo menos três vezes na semana com duração de uma hora por dia seguindo a restrição de cada um.